O que foi, meu? O que foi da sua mãe? É o cachorro! O que foi? Bobo! O que foi? Sem graça! É o cachorrinho de pelúcia! Graça! O que não faz com a mãe? É o cachorrinho de pelúcia! Sem graça! Você se assustou? O que foi, garoto? O que foi? É o Cacá! É o meu cachorro, o Cacá! Para! Para! Calma, Cacá! Calma! 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 Espera aí, calma! Calma, Cacá! Você tá doido, é, velho? Hein? Você tá doido, é? Por que é doido? Não, é o cachorro que tá doido! É o Cacá! Olha ele! O Cacá! É o Cacá! Você se assustou? Não, ele não abre! Ele não abre! Ele não abre! Não abre! Não abre! Não abre! Não abre! Calma! Calma! Espera aí, ô! Espera aí! Cadê o Cacá? Chegando o cara, tá aí, professor? É o Cacá, meu! É o cachorrinho Cacá! Cacá o caramba, rapaz! Você é responsável! Calma, Cacá! Calma, Cacá! Calma, Cacá! Calma, Cacá! Calma, Cacá! Assustou do Cacá? O que que é isso? É o Cacá! Meu cachorrinho! Você se assustou? É lógico! Você é trouxa! Hein? Você é trouxa! Não, eu já sou dono do cachorro! Não sei o que é! Eu sou dono do cachorro! Eu sou dono do cachorro!